Olá pessoas, o vídeo de hoje é sobre champuzada. Pra quem tá precisando, de repente, limpar a cor, tirar uma cor fantasia, o loiro tá muito oxidado, aquele amarelado, aí você vai tonalizar e não fica legal, fica muito cinza e você não gosta, ou fica uma outra cor que você não gosta, então a dica é a champuzada. Lembrando que mesmo não sendo uma química tão forte, ele é uma química, tá? Que as pessoas usam champuzada, como se fosse, ah não, vai lá e faz uma champuzada. Não é bem assim. Não acho que você vai fazer uma vez por semana isso, pelo amor de Deus, né? Você vai escandalhar seu cabelo, você faz isso a cada três meses, por aí, tem que ter bom senso, tá? O diferencial dessa champuzada é que eu uso o champú roxo, tá? Eu prefiro porque eu acho que dá um efeito melhor. Já fiz várias vezes com o champú transparente, champú perolado, champú de vários tipos, mas eu gosto mais do resultado com o champú roxo, porque ele é roxo pra loiras, então... Entendeu? E nesse vídeo, além da champuzada, vai ter dica extra de tonalização, caso você pretenda fazer uma tonalização depois e não saiba como fazer. Aí eu fiz já o pacote completo. A champuzada e a tonalização. Confiram. Quantidade, cada uma de champú, uma de... Se você tem muito cabelo, você vai dobrar, triplicar, de acordo com a necessidade dos seus fios. Vou passar depois ali o Keratom Selfie 12.11. Vou passar nessa parte mais clara. E o 410 da Alphapaff, junto com o 5.1 da Alphapaff. Tem umas partes aqui de ligação que eu vou passar pra champuzada, então provavelmente vai abrir o tom. Então pra isso eu vou passar esse mais escuro aqui em cima pra dar, entre aspas, uma apagada, mas não vou caprichar não. Só pra tirar mesmo. E esse daqui pra ficar mais clarinho nas pontas. Mas é só isso. Isso é o que você não quer fazer ou não. Aí não tem segredo é só passar a mecha-mecha. A gente tá fazendo em pouca quantidade de cabelo. Então, é fácil, tranquilo. Se eu for fazer uma quantidade maior, é óbvio que você vai separar em mais mechas, vai separar e dividir o cabelo certinho. Mas isso aqui, ó, não tem segredo. Passou, faz assim, a mecha-mecha, pra você saber onde você tá passando. Tem uma parte que é mais alta, mais baixa, às vezes dependendo de como tá seu cabelo, vai acabar manchando. Então, faça assim, por parte. Mas se você for fazendo o cabelo todo, faça por parte também, porque vai ficar mais fácil pra você precisar onde você tá passando ou não. O tempo vai depender. Cabelo sensível, que nem o meu. Eu não vou deixar uma hora, como muita gente faz. Eu vou deixar só, acho que uns 30 minutos, e ir olhando. Mesmo sendo uma química mais leve, pode acontecer de quebrar, mas que a gente quer engrachar, sei lá, qualquer coisa assim. Pra não correr risco, entendeu? Assim, é um molhado. E aqui, ó, ele seco. Eu só lavei, só tirei e passei o shampoo. Passo o 410 primeiro, depois o tonalizante que você quer passar na ponta, depois eu desço pra dar a esfumada. Vai depender do cabelo. Como o meu tá bem clarinho, eu vou deixar de gostar uns 15 minutos. Depois que deu uns 15 minutos, 20 minutos, o tempo que você for deixar, eu pego e molho um pouquinho a luva. E, ó, vou enlubando tudo. Pega a luva e enlubo. Tá vendo? Eu gosto do cabelo um pouco mais acinzentado. Se você não gostar, você deixa menos. E não desce tanto. Eu vou descer pra um nível. Eu gosto dele meio cinzinha. E agora é só enxabar. Eu vou aproveitar na parte monta lilás e vou passar esse rosinha. Tá no lilásinho desbotado. Como vocês viram, é bem fácil, simples de fazer. Só requer alguns pequenos cuidados pra você não abrir o ponte que não é pra abrir. Mas de resto é bem tranquilo. O resultado é esse mesmo aqui, que eu já tô com o cabelo pronto. Tem o rosinha aqui bem fraquinho embaixo, que eu pretendo passar vermelho. Aquela parte onde eu passo o grafite com 5.1, que você pode descer mais e apagar toda essa divisão. Mas eu não tava com essa intenção. Então eu só fiz pra tirar o alaranjado vermelho que fica quando sobe um pouquinho a mais. A champuzada que vai abrir o tom. Lembrando que a champuzada não vai deixar o cabelo loiro. Se o cabelo tá super mega amarelo, você vai fazer a champuzada e vai ficar platinada. Não, não é essa a proposta. Bom, gente, é isso aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar os sininhos e a gente se vê no próximo vídeo, que pode ser de qualquer coisa. Obrigada pela atenção e joinha!